Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terrassiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Neewart Verde Escuro, inspire-se em estilos únicos. Ah, o inverno. Época de tirar os casacos e as botas do armário e dar aquele toque a mais no visual. E não podemos esquecer de algo muito importante, as unhas. Elas têm o poder de animar nosso humor e tornar nosso look ainda mais único e marcante. No mundo das Neewarts, as possibilidades são infinitas. E se tem uma cor que está ganhando destaque nesta estação é o verde escuro. Com suas nuances misteriosas e elegantes, essa tonalidade se torna a estrela do show nas manicures de inverno. Mas não pense que estamos falando apenas de unhas lisas e monocromáticas. Vamos explorar várias opções de estilos que podem ser criados com o tom de verde escuro, para que você se sinta inspirada a experimentar algo novo. Que tal começarmos com a clássica francesinha? Nada básico quando feito com unhas verdes escuro, esse estilo adiciona um toque de sofisticação e modernidade às mãos. E se quiser dar um toque ainda mais especial, que tal acrescentar flores delicadas? Um toque feminino e encantador. Outra opção é apostar no brilho do glitter. O verde escuro com um toque de brilho é perfeito para quem quer se destacar em qualquer ocasião. As pedras também podem ser incorporadas a Neewart, trazendo um toque luxuoso e glamoroso para as unhas. E que tal se aventurar em estampas? As clássicas animal print são uma ótima escolha para quem gosta de ousar. Já pensou em ter suas unhas com estampa de oncinha em verde escuro? Seria um arraso, não é mesmo? Para as mais ousadas, folhinhas de ouro são uma opção para dar um toque de brilho e requinte as unhas. As linhas e os desenhos abstratos também estão em alta, possibilitando criar uma Neewart única e cheia de personalidade. Agora que já exploramos algumas ideias, é hora de conferir as fotos para se inspirar. Cada estilo é único, assim como você. Então, escolha aquele que mais combina com sua personalidade e se jogue nessa tendência incrível de unhas verde escuro para arrasar neste inverno. Lembre-se sempre de cuidar bem das suas unhas, afinal, elas têm um papel essencial na expressão da nossa personalidade e estilo. Aposte em produtos de qualidade e se preferir, busque a ajuda de uma profissional para criar a Neewart dos seus sonhos. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo, aproveite e deixa aquele like maravilhoso que somente vocês podem nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.